Eu tenho uma questão muito simples Eu não gosto de giló, nem por isso eu bato nele Se você não gosta do homossexual, não precisa bateria, só não... O mal que é barro Lâcho Ai que delício! Isso só por que eu tava testado ele Então ele é? E é? Eu ia cagar a sua cachorrada agora Essa vai ser a minha melhor ficarice Socorro Então vou dar um fora daqui, tá ligado? Baixei o banco do carro pra minha mulher pensar Que eu tenho uma amante, nós vamos sair pra almoçar Aí vem ela, aí vem ela Demorou, né? Vambora, vambora O banco tava baixado, né? Sim, o que que tem? Não vai desconfiar que eu tenho uma amante Mas olha bem pra tua cara, que é que vai te querer, tribofú Vamos que eu não presta A vontade de rir é grana, a vontade de chorar é mais Eu não tô falando muito dessas coisas aqui não, então é melhor ela me chamar Eu chamo aqui na tua mesa, eu vou passar primeiro daqui pra conhecer É, fala, dá um oi pra ela É que ela tem um pouco de vergonha Oi Juju, tudo bem? Valeu consagrado Peraí, 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 mano Não pula ainda que eu tenho uma dica pra você Não, eu tenho uma super dica pra você Que tá fazendo dinheiro extra aí nessa quarentena Tá todo mundo em casa Aproveitar, né? Ou então até mesmo você que tá trabalhando Ou então você que foi demitido do seu emprego Mas quer fazer um dinheiro extra No primeiro link da descrição Tem um link da plataforma 1X, velho Pra quem não conhece a plataforma 1X É uma plataforma de treino esportivo Que você pode tá fazendo uma bela grana aí, mano Então não perca tempo Assim que acabar o vídeo Clica aí no primeiro link da descrição E vai lá na plataforma Ou até mesmo agora Se você quiser ir lá na plataforma Saber como que é Conhecer melhor Então clica aí no primeiro link da descrição Tenho certeza que você vai curtir a plataforma, mano Então muito obrigado por me ouvir até aqui E bom vídeo E aí pessoal Vocês que acham que tá ruim pra vocês, né? Lavei o carro inteiro Olha o carro que tá limpinho Já sequei também Na hora que eu fui abrir ele, ó No ar Por quê? Meu vizinho parou o carro aqui Olha o meu escário, ó Se tu fosse caminhoneiro Preferir levar madeira até entupir Ou carro até enjoar Eu acho que... Até enjoar que é mais perto, né? É Isso só porque eu tava testando ele Vendo esse... Então ele é? É Fiz uma promessa pra mim mesmo Nunca mais comer torresmo Alguém me disse Outro dia Que para sentir satisfação e alegria É necessário ser Caridoso Me dá um... O que fazer se não fazer e aceitar o tédio É enfadonho Então Acho a receita me caminhar Na caminhada E subindo o morro Penso na sensação agradável De vir Mais rápido Na descida Pois estou numa Bye Cabo I am on a whole nother level Girl, he only fuck you over Cause you let him Fuck you, girl I guess he didn't know any better Girl, that man didn't show any effort Do all I can just to show you It's special Certain is your love That holds me together And you say he been killin' the vibe Gotta be sick of this guy Pull up a skirt Get in the right